Música E eu vou chegando na frente e pisando devagar As vezes a pressão fica difícil de aguentar Tem que ter o seu lugar pra meditar Um canto que é só seu pra pensar na vida E aí cê me dá licença, eu vou viajar Vou buscar essência em outro lugar Que é tempo pro mundo, é tempo pra amar É tempo de jogar tudo pro ar de uma vez Tudo começa a clarear, relaxei Pus a cabeça no lugar, eu sei Que nada vai me faltar enquanto eu puder cantar Mais que trê, 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 trê Mais que trê, like fire Trê, 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 trê Diga e espera, vai Mais que trê, trê, trê Tchau